Pela primeira vez, uma equipe de reportagem de televisão entra no local onde está preso Marco Williams Camacho, Marcola. Condenado à prisão perpétua, o número 1 do crime organizado, foi transferido para a penitenciária de Brasília, depois que um plano de fuga para libertá-lo foi descoberto. Você vai ver agora imagens exclusivas da penitenciária, considerada a mais segura do Brasil, e conhecer como são as celas e as instalações do local que abriga Marcola. Penitenciária Federal de Brasília, um local construído com a promessa de segurança máxima. Aqui está preso Marco Williams Camacho, o principal líder da facção criminosa PCC. Transferido para cá, depois que foi descoberto um plano de fuga cinematográfico. O plano, originariamente, era resgate através de helicóptero de uma pequena aeronave. O Domingo Espetacular mostra agora, com exclusividade, como vive um dos mais perigosos criminosos do Brasil. Essa grande muralha é a principal marca da penitenciária federal aqui de Brasília. Esse paredão de concreto armado, de ponta a ponta da penitenciária, serve para evitar a fuga de criminosos considerados os mais perigosos do país. Quem projetou essa obra garante que a estrutura está preparada para a guerra. A nossa equipe será a primeira a ter acesso às dependências da penitenciária, desde que ela começou a receber presos. E a gente vai te mostrar, com exclusividade, como é lá dentro. Para entrar, é preciso deixar para trás relógios e objetos metálicos. É um sistema rigoroso de vigilância. Em praticamente todos os cantos aqui da penitenciária, tem pontos de revista como este aqui. Estamos falando de detectores de metais e raio-x. Agora, apitou justamente por conta do meu microfone. Só que eu passei antes, tive inclusive que tirar o sapato para poder passar pela revista. Absolutamente todo tipo de bolsa, objeto, passa por essa máquina aqui, ó. Seguimos pelos corredores. Chegamos ao parlatório, onde os presos recebem as visitas. De alguma forma, eu tenho como saber as coisas. Estou 20 anos nessa batida, meu amor. Esse vidro aqui, ó, é blindado, anti-tumulto. O que significa? Pode tacar uma cadeira, pode fazer o que for, não vão conseguir arrebentar esse vidro. Ali ficam câmeras, né? Câmeras posicionadas, tanto para quem está aqui do lado de fora, como para quem está lá dentro, vigiando os presos. Tem também esse aparelho aqui, uma espécie de interfone, né? Que é justamente onde eles se falam. Marcola estava preso em Rondônia desde março de 2022 e foi transferido para Brasília no dia 25 de janeiro deste ano, numa operação com extremo aparato de segurança. A transferência solicitada há quase um ano foi motivada pela descoberta de um plano para libertar Marcola. O Marcola ainda é o líder máximo do PCC. É claro que quando nós pedimos a remoção, não só dele, mas como o primeiro e segundo escalão da facção, a nossa intenção, inclusive, não era apenas evitar o resgate, mas também causar, provocar um isolamento e até uma guerra interna pelo poder. Era um plano milimetricamente pensado e estruturado em códigos e siglas. Eles se denominaram aí com códigos, né? Que são passados, tanto para advogados quanto para familiares de presos que estavam lá no presídio federal, dois códigos, STF e STJ. Em conversas com o advogado dele, gravadas pela polícia, Marcola usa um desses códigos. Eu pedi para o meu amigo ver esse negócio no STF para ver se consegue anular essa situação aí. O STF seria o plano A, que é o plano de resgate do Marcola. E a gente descobriu que o STJ, na verdade, eram atentados e sequestros contra autoridades, não só do sistema penitenciário federal, mas inclusive autoridades e servidores estaduais. Em outra conversa, ele fala para a esposa, que acredita estar protegido. Não confio em ninguém. Mas a questão não é essa. Tem gente que me cuida de muito. Marcola tem 55 anos e está a 37 atrás das grades. Foi preso por assaltos a bancos, formação de quadrilha, tráfico de drogas, homicídio e envolvimento com o crime organizado. Hoje, ainda precisa cumprir uma pena que chega a 342 anos, seis meses e 24 dias de reclusão. Nessa gravação, ele mostra que ainda tem voz de comando. Procurar os dez melhores advogados, ver os dez melhores em São Paulo e contratar eles, entendeu? Segundo o secretário nacional de políticas penais, a investigação que descobriu o plano de fuga chegou a detalhes surpreendentes. Já houve coleta de informação picada de dentro do esgoto, onde ele já ensejava ali um plano de fuga. Já houve contato dele com familiares, contato dele com outras visitas, em que ele comunicava a vontade dele e dava direcionamento das formas em que planejava a fuga dele. Na penitenciária de segurança máxima, chegamos agora ao corredor onde ficam as celas. A orientação é para não falarmos absolutamente nada. Eu estou agora na área de inclusão da penitenciária. Para cá, vêm todos os presos que acabam de chegar. Eles ficam neste setor mais ou menos uns 20 dias, justamente para conhecer a rotina, como que funciona o cotidiano aqui da penitenciária. Nesse local, são 12 celas, todas iguais. Tem essa abertura aqui em cima, que é justamente para o policial penal federal enxergar o preso, e essa abertura aqui embaixo. Por aqui passa comida e eles pegam também a roupa suja. Nós vamos entrar na cela 8, bem parecida com a que Marcola ficou assim que chegou aqui. Aqui tem esse espaço, que é justamente por onde entram os raios de sol, para que a pessoa possa tomar banho de sol. Aqui na cela, quando o preso chega, ele se depara justamente com essa realidade que a gente vai mostrar para vocês. É uma cama. Vou levantar esse lençol aqui. Tem um colchão. Aqui fica a cama. Para os presos, são disponibilizados lençóis, calças, blusas para o frio, camisetas, toalhas, meias, gorro, luvas. E também itens de higiene pessoal. Duas canecas, prato e talher de plástico. A cela também tem banheiro compacto para o preso. Aqui tem um vaso sanitário, aqui uma pia, né? Com essa torneira. A penitenciária tem uma unidade básica de saúde para evitar a saída de presos para hospitais. Eles são atendidos aqui mesmo. Tem dois leitos, como esse aqui, equipamentos de ponta. Aqui dentro trabalha uma equipe multidisciplinar de servidores, dentistas, psicólogos. À disposição dos presos ficam um enfermeiro e um técnico em enfermagem. O Sistema Penitenciário Federal conta com cinco penitenciárias em todo o país. São 17 anos de existência. Nenhuma rebelião ou fuga aconteceu aqui. É um mecanismo de prevenção à violência. É um mecanismo de prevenção à criminalidade. Pode ter p*** de muralha, pode ter tanto de guerra, pode ter ponto de cinquenta, pode ter o diabo. Mas eu estou com o cara de animado, estou com o cara de derrotado. Então, quer dizer, eu estou vivo. E aí Obrigado.